É o caso do bandido arrependido. Esse aconteceu aqui na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, nessa loja de celulares. Esse homem entrou, pediu uma película, enquanto o funcionário virou as costas pra pegar a película, ele aproveitou pra furtar o telefone desse funcionário que estava aqui, embaixo aqui, nesse balcão. Depois que ele furtou, ele não comprou a película e fugiu. Só que o dono do estabelecimento pegou as imagens do circuito de segurança que mostra nitidamente a cara dessa pessoa. A gente não está mostrando, a gente está borrando, porque eles preferiram não fazer a denúncia, não há uma investigação contra esse homem. Mas, naquele dia, na última terça-feira, o dono daqui pegou essas imagens do circuito de segurança e começou a divulgar em grupos de WhatsApp, de comerciantes aqui da região, também nas redes sociais. E o pessoal começou a identificar, disse que ele era uma pessoa conhecida aqui na região. Diante dessa divulgação, da proporção que acabou tomando o caso, o próprio bandido resolveu ligar pro dono da loja e dizer que estava arrependido. A gente divulgou nas redes sociais e logo após umas três horas desse fato, já entrou em contato com a gente pra estar devolvendo o aparelho. Ele mesmo que ligou pra você? Ele mesmo que buscou aí? Ele se passou por outra pessoa, inclusive? O que ele justificava? Primeiramente, ele se passou por outra pessoa, mas aí depois, a gente conversando, viu que não ia dar certo, ele foi e resolveu devolver. Pediu perdão, pediu desculpas, que foi um momento de fraqueza dele. E aí, como é que foi esse processo de devolução? Não foi ele mesmo que veio devolver, né? Não, ele pediu pra outras pessoas que estavam trazendo pra gente. Foi entregue ontem à noite e passou por uma mão de umas três pessoas até chegar a gente. Na hora que ele se mostrou arrependido, disse que não vai fazer isso mais? Não, ele pediu desculpa, pediu perdão, né? E falou que foi a primeira vez que ele fez isso, que foi um momento de fraqueza dele. Espero que não aconteça mais, né? Se surjar por coisas tão banais.